E a família, what it do, what it does Best mais uma vez Peço perdão pela primeira vez Que estava no ar E não tinha som Desculpa Eu até, conforme vocês podem ver Estou com pouca energia Realmente esse caso Deixou-me sem energia Peço perdão Aos manos que estavam aí Ou as manos que estavam aí no outro lado E o som não estava Família, nós estamos Perante uma situação completamente séria É extremamente séria Ou tem aqui áudios de irmãs Que estão completamente Preocupadas, tem aqui conversas Que realmente deixaram-me com um nível De preocupação que eu não tive Hoje, família, eu cancelei um casamento Também lhes vou apresentar Essas evidências Eu cancelei o casamento simplesmente pelo Pelo fato de eu saber que a minha segurança está em risco Eu recebi chamadas estranhas Essa semana de novo Eu sei que no momento No momento que eu me expor Em algo público Eu sei que eu estou a meter a minha vida A minha vida em risco E eu estou aqui para partilhar com vocês Alguma coisa importante Ultimamente Eu próprio também já notei Já tenho falado isso E também seis meses atrás Eu vim a publicar Alguém que estava infiltrado Na minha própria Na minha própria plataforma Estava infiltrado Que era alguém do SIC E eu publiquei aqui Falei Mas depois desses meses todos Vocês conseguiram ver Que o método de informação Que o angolano está a passar Ultimamente se basear É baseado no grupo do WhatsApp É nos WhatsApp Que o angolano vai ouvir o áudio De um angolano É no WhatsApp Que o angolano vai fazer um áudio De 25 minutos A reivindicar a situação do país É no WhatsApp Que está a sair grandes vozes E o programa Casumuna Como tem publicado sempre Sempre teve a publicação A fazer publicações de áudios Nós nos tornamos Tipo uma plataforma Em que na qual Assim Fosserviços de inteligência Se infiltraram E como é que eles se infiltraram? Vocês têm que entender Que eles estão a procurar De alvos Que tenham uma voz Contra o MPLA Por exemplo Eles vão entrar num grupo E vão começar a caçar Aqueles manos aí Que tenham uma voz Uma voz profunda Na comunidade Que vão fazer um áudio Que aquele áudio No programa Casumuna Por exemplo Vai ter 10 mil visualizações Numa semana Isso são 10 mil pessoas Que ouviram a mensagem de alguém Isso se torna já um risco Uma ameaça A um sistema ditatorial Que nós conhecemos E o que aconteceu agora foi Teve um irmão Que ele vive nos Estados Unidos Esse irmão Estava no grupo Do programa Casumuna E mandava muitos áudios Muitos áudios Contra a governação atual Mas áudios mesmo De uma pessoa Que está mesmo Completamente saturada Com o sistema Eu vou apresentar Aqui os áudios Mais tarde Eu nunca Nunca os publiquei Porque eu Eu pensei É o seguinte Eu quero saber Mais ou menos Até que ponto Esse irmão Quero usar a plataforma Então comecei a jogar Naquele jogo Tipo Não estou interessado Ouvir o que ele está falando Mas ouvia sempre E guardava sempre os áudios Todos os áudios Que às vezes me mandam No meu grupo Eu guardo No meu ficheiro Quando é interessante E eu comecei a guardar os áudios Mas repá Não estava interessado Assim a começar a publicar Porque o nível de linguagem Que estava lá Inserido no áudio Para mim era uma linguagem Assim muito violenta Então eu falei Não vou começar a publicar Esses áudios ainda Mas vou guardá-los Para saber mais ou menos O que é a intenção Dessa pessoa E mais tarde Umas das irmãs Foram adicionadas Nos outros grupos Dois irmãs E mais outro irmão E foram adicionadas Nos outros grupos E eles não entenderam Por que eles Foram adicionadas Para aquela pessoa Que tem Tanto rancor Do MPLA E foram lhe metendo Num grupo Do MPLA Entretanto aí Começou a surgir Uma desconfiança Dos membros Que estavam no programa Que tem uma voz ativa No grupo Que foram selecionados Foram selecionados Quatro pessoas Do programa Que tem uma voz super ativa Para fazerem parte Desse grupo do MPLA Então eles começaram A ver Nós que estamos A fazer Para cada dica Contra o governo Do MPLA Por que que estão Nos metendo Nesse grupo Mas eu não estava A parte dessa conversa Meus irmãos Eu não estava Eu estava Completamente distraído Aqui com os meus Deveis Aqui de casa E a tratar De outros problemas Edição Coisas do gênero Analisar As redes sociais Conforme eu sempre faço Então eu recebo Uma chamada De uma irmã A me dizer Olha Mano Casumuna Eu vou sair do grupo Eu falei Mas você é administradora Mano Por que que vais fazer isso Ah não mano Olha Eu vou te mostrar Aqui umas evidências Eu estou com medo Eu falei Mano Estás com medo Por que que se passa Então O que que se passa Mas muda o grupo Você sabe como é Que nós temos Vamos Como nos proteger Não mano Esse já chegou Em outros patamais Eu ainda Estava assim A refutar Um pouco Estava dizendo Não mano Também O que que se passa Será que é fofoca Não Mas a mano Conseguiu me apresentar Algo Que eu tive que levar a sério Ela me disse assim Ontem à noite É isso que se passou E aí nós temos aqui Ela me mandou 20 prints 20 prints De uma conversa Que se passou Entre uma outra irmã Eu nunca estou aqui A falar os nomes De uma outra irmã Com um mano Que estava a dizer Que estava a ameaçar Um irmão Que estava nos Estados Unidos Aquele mesmo irmão Que manda os áudios Os áudios Que eu tive aqui a explicar Aquele irmão Que manda aqueles áudios Assim pesados E a Eu vi Ok Tá bom Vamos tentar chegar A conclusão desse problema O que que se passa aqui A mana me explicou Olha a mano Casumuna Isso está no outro extremo Você sabe aqui Como é que é Angola As pessoas aqui O teu número Aqui basta chegar na Unitel As pessoas podem chegar a ti Então A mana ficou um pouco intimidada E a mana saiu do grupo A mana saiu do grupo Eu falei Ok tá fixe Logo em seguida também O outro irmão também Saiu do grupo Metendo em consideração Que são dois Administradores Gigantes Administradores Do programa Casumuna Então o assunto Estava sério mesmo Super sério Eu peguei os sprints E fui averiguar também No programa Casumuna No grupo Quem eu acho Que tem uma infiltração Assim Quem eu acho Que está a mecanizar Ou recolher dados E passar a uma ala Que eu não sei Mas pronto Removi do grupo E quando eu fui ver Esses sprints A mana Antes de eu ler os sprints Eu liguei na mana Que mandou os sprints Nessa nossa mana Que vai como nome Boamente E aí eu falei assim Minha irmã Ok Você mandaste um áudio No irmão No cicrano A dizer assim 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 Eu vou apresentar o áudio Pessoal Só que eu explicar Mais ou menos E a A explicar assim Assim Açado e cozido E eu gostei De saber Onde é que Com que razão Essa conversa O meu nome surgiu Ah não mano O que é que se passou Foi É que eu estava Na madrugada da noite O irmão X O irmão X Dos Estados Unidos Recebeu Grandes ameaças E eles começaram A republicar As ameaças Que ele estava a mandar Eu falei Ah é Tá bom Tá-se bem E o que é que O meu nome tem a ver Com essa cena Porque acredito Que esse problema Aconteceu no grupo Lá do Zempelan Não tem a ver Com o programa Casumuna Nós sabemos Que a gente não se mistura Com esse tipo de cenas Ah não Meu irmão Olha Eu sou a sexta Espeitoso E eu peguei no número Eu liguei nessa pessoa Eu falei Então ligaste no número De quem Eu liguei na pessoa Que estava a ameaçar O nosso irmão Aí do grupo Eu falei Ah é O que é que se disse Nessa conversa A madrugada Depois me mostrou As conversas E não sou As conversas Muitas dessas conversas Que estão aqui O senhor Que estava a conversar Com a madrugada Depois começou A apagar as conversas As mensagens Compreendedoras Mas deixou algumas mensagens Que nós vamos aqui Partilhar E nessas mensagens Que ele mostrou Baseando também Na conversa Que eu tive com ela Com a mana Eu lhe perguntei O que é que foi dito Ela me disse Meu irmão Eu estou com medo De fazer parte De algum grupo Do WhatsApp Por quê Porque eu conversei Com essa pessoa E ele me disse O seguinte Que estão a pagar 200 mil Quanzas A 300 mil Quanzas Por cabeças Que eles estão A caçar Pessoas que estão Envolvidas Direitamente Ou indireitamente A uma No lado Da manifestação De ativismo Ela me falou Cuidado um pouco Manu Kasumuna Porque estamos Nas fases das eleições Nas vezes autárquicas Você está a ver Se não estás a entender Se não está a falar Que aqui Tem esses perigos Vamos agora ouvir Agora os áudios E a conversa A conversa completa Para dar mais sentido Naquilo que eu estou a falar Vocês conseguem ver aqui É uma lista De vários áudios São vários áudios Vários áudios Vários áudios E também Temos aqui Os prints todos Das conversas Que nos mandaram Está aqui os prints todos Das conversas Vocês conseguem ver Os prints todos Aqui das conversas Nós vamos partir Vamos ver os prints E analisar os prints E em um desses prints E em um desses prints Vocês conseguem ver Que tem a cara Desse nosso irmão Está vendo Esse irmão aqui Dizem que vive nos Estados Unidos Mas essa pessoa aqui Que disse Que está à procura Desses ativistas Para eles matar Disse que esse mano Também está na lista Dessas pessoas Ou qualquer coisa assim E também A cara desse nosso Outro irmão aqui Que eu também publiquei A cara desse mano Também aqui Que também foi dito Que também está nessa tal lista Que também não lhe gostam E esse mano Armar se fez se parecer O contato dessa pessoa Está aqui Eu vou meter aqui disponível Vocês podem tentar Entrar em contato Com essa pessoa E lhe perguntarem Vocês direitamente Se ele teve ameaçar Essas pessoas ou não O contato dessa pessoa Está mesmo ali Esse é o número Que vocês estão a ver aqui 00244930 053407 Este é o nome dessa pessoa Desse mano aí Que está-se a fazer A entrar nos grupos A ameaçar pessoas E a dizer Que estão a pagar 2 mil Estão a pagar 200 mil dólares 200 mil quanzas A 300 mil quanzas Por cada cabeça Meu irmão Nós recentemente Também ouvimos Que o carbono Foi numa festa Do whatsapp Eu acho que isso é importante Por quê? Porque vocês não sabem Que tipo de pessoas Vocês estão a se conhecer Nas redes sociais O programa Que assumiu Pelo menos Quando vocês entram No grupo dele Esse é um irmão Que realmente dá cara Eu dou a minha cara Entretanto Tenham muito cuidado Tenham muito cuidado Que é imprudente Estar a realizar festas E você participar Em festas de whatsapp É muito imprudente Se conhecer com pessoas Que você está a conhecer Em grupos de whatsapp Eu só digo isso Por causa dessa conversa Cá está E é um Existe uma dica O momento sai, pessoal. Vamos apresentar aqui os áudios. Vamos apresentar aqui os áudios para que a família ouça mais ou menos o que está a se passar. É mesmo de ter medo, minha irmã. É mesmo de ter medo, minha irmã. É mesmo. Eu saí também. Estou no casamento. Eu não vou lhe olhar duas, três vezes. Eu não vou abrir mais a minha boca. O gajo disse que gajos com a voz do Adamato e do Viegas que mesmo sem as pessoas os verem, são facilmente reconhecidos. Porque tem uma voz imponente. E ele sabe que esse tipo de voz arrasta massa. Esquece, minha irmã. Não aceita. Porque manda foto no off. Vamos conversar. Se quiserem conversar na boa, mas nada de trocar informações íntimas. Esquece isso, irmã. Esquece. Pelo que eu pude ver, não é à toa que muitos gajos no bairro mudam de vida do dia para a noite. É isso. Mortes encomendadas. Está entendendo? Por duas galinhas nos vendem. Foda-se. Eu estou traumatizada aqui onde eu estou. Perguntou ao meu marido se eu podia ir à polícia com isso. Ele disse que se eu tivesse fotos, poderíamos. Mas como não tenho foto, não podemos fazer nada. Eu fiquei mal. Sério, eu estou mal like mesmo. Nem dormi. Fiquei até às três da manhã a falar com o Adamato. Só agora que levantei, já tomei meu banho. Não dá. Esquece isso, gente. Esquece. Ah, porque irmã e irmã é mentira. Aí também tem infiltrada. Esquece. E esse áudio aqui, essa foi a reação de uma irmã depois de falar com esse senhor, esse tal senhor aí que mandou, que ela mandou uns prints. E o que ela ouviu na conversa com esse senhor, ele traumatizou. Casey, eu estou em choque. A sério, meu Deus do céu. Como é que eles conseguem, meu pai? Estou sendo incapaz de matar um ser humano ou de vender alguém por dinheiro. Não, 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 não. Como é que o ser humano consegue fazer isso? Estou aterrorizada. Eu vou colar meu marido para ele mandar as fotos dessa conversa. Meu Deus. E a família, como vocês conseguem ver aqui, a irmã ficou traumatizada com essa conversa. E surgiu muitas suspeitas, porque é o seguinte, é pá, eu digo o seguinte, eu não sei como é que vocês de um momento para o outro estão no grupo do WhatsApp e criam essa ligação de depois terem esse tipo de conversa e depois chegarem a esses extremos ao ponto de vocês terem medo de vocês próprias. É o seguinte, família, no nosso grupo nós sempre metemos barreiras para protegerem o usuário do grupo. sempre excluímos o debate religioso, sempre excluímos o debate de política ou imposição política ou radicalismo, sempre fizemos essa rama para proteger o people. Está vendo, não é? Mas eu acredito que tem muita gente que não entendeu esses tipos de regras e não levaram a sério e chegaram a esse extremo de terem medo de fazerem parte agora das redes sociais, porque tem pessoas que infiltraram as redes sociais com o incentivo ou com o intuito de meter medo nas pessoas, de criar aquela barreira de passar a informação. Você se cair... Ou quando analisei essa dica que eu disse também no Bro Viegas, ou ele falou se vocês caírem nessa tentativa de vos silenciar mais uma vez, de vocês terem medo agora até de falarem no WhatsApp, porque conforme diz a mana, diz ali, que eles estão a tentar identificar as vozes que conseguem puxar mais massas. Vocês conseguem interpretar que essa cena... É mesmo de ter medo, minha irmã. É mesmo. Eu saí também. Estou no casamento na voz lhe olhado as três vezes e não vou abrir mais a minha boca. O gajo disse que gajos com a voz do Adamato e do Viegas que mesmo se as pessoas os verem, os viar, são facilmente reconhecidos, né? Porque tem uma voz imponente e ele sabe que esse tipo de voz arrasta a massa. Esquece, minha irmã. não aceita porque, ah, manda foto no off, vamos conversar. Se quiserem conversar na boa, mas nada de trocar informações íntimas. nesse áudio, o que criou nesse áudio é que as próprias manas em que se mandaram essas, depois de terem conversa comigo, está assim, está assim, está a se interrogar. A minha interrogação é que nessa irmã vai. Eu não conheço essa irmã. Essa irmã entrou, fez encontro, entrou no grupo Casumuna a partir de um link do WhatsApp. Está a usar o programa Casumuna há um mês e há dois meses. Um mês e meio. e um mês e meio atrás, uma irmã do grupo, uma administradora me falou para o Casumuna, cuidado com essa senhora, eu acredito que ela é espinha. Também uma outra irmã, também que até por acaso já não faz parte do grupo, também disse essa dica, mas eu como dou sempre o benefício a dúvidas sós, eu falei, não tenho evidência para tal, não vou estar lhe julgar para isso. Entretanto, eu parei de ligar essa senhora. E agora, a senhora, ela adiciona a Cassis e o Viegas nesse tal grupo e agora elas começam a se interrogar, elas começam a se interrogar se essa senhora é que é a tal espinha. É quem vai levar. Nós aqui estamos habituados a ouvir espiões ou infiltrados na parte masculina, mas nós não nos interrogamos na parte feminina. Porque nós ouvimos uma irmã, uma voz bonita, um lamento, qualquer coisa assim, não gosta de atizer, não sei o que mais, não sei o que. Nós não estamos a questionar também esses pontos. Eu acredito, depois, eu liguei nessa senhora, liguei nessa senhora, e lhe interroguei. Eu lhe falei, é o seguinte, se você está a me ouvir, você sabe que isso aqui foram as minhas palavras para ti. Eu te disse, irmã, corta a bullshit, corta a bullshit, você és infiltrada, estás a trabalhar para o MPLA, estás aqui a puxar informações para tu dar em algum sítio. Ah, por que não, mano, o Cassimuna não está nada a fazer nada disso. Eu só falei, então quem adicionou esses irmãos ali do grupo Cassimuna nesse grupo ali? Então o Damascus, não é seu senhor que fica aqui a mandar esses áudios todos aqui? Mano Gangsta Fiche, já. Não. E essa aqui também. Por acaso já ouviste os áudios que estão a rolar? Essa voz aqui. Mano Gangsta Fiche, já. Mano Gangsta Fiche, já. Por acaso já ouviste os áudios que estão a rolar e do mal entendido que tu te veste com o Riquinho? Já. Nesta mesma conversa que nós tivemos, esse mano que diz Mano Gangsta Fiche, você que por acaso já ouviu isso, estão a me dizer que esse mano, já. Família, estão a me dizer. Eu só estou falando simplesmente o que me está a ser dito. Já. E eu juro já, pelo que é mais sagrado que isso que tu vai falar é simplesmente o que me foi dito. Que esse mano está como infiltrado já. O que ele está a fazer como missão? É levantar aqueles manos que têm alguma coisa a dizer contra o MPLA e buscar e conseguir identificar os números de pessoas que começam e que seguem a mesma onda e assim é como eles conseguem fazer uma mapeação. Epa, é isso que me foi dito. O gajo é do sinfo, foi novo para falar essas merdas, esse madiano é de medo, é burro. O gajo, o país está na merda, culpado é o MPLA. Então aqui, quando eu falar em conversa saudável, conversa saudável é correr com o MPLA. Correr com o MPLA significa mudança. Mudança, vai melhorar o país, é só isso. Como é? E é fácil entender, então vocês como é? Vocês estão mesmo confortáveis com a merda que está a se viver? Num tempo desse ainda o país não tem luxo. Os aldrabanos que estão a fazer barraja do Capanda ou do Cambambe, milhões de dólares. Disseram que ia ter luxo, ia dar para dar luz à Angola toda e ainda sobrariam os megawatts para vender ao Congo e à Zâmbia. Está onde? Como é? O satélite, Angosati, está onde? Estamos a falar em bilhões, esses cota pegaram na micha, foram a dividir para os filhos deles, os filhos deles se não escandam aí nas redes sociais a curtir em vidas em Inglaterra e vocês aí só se contentar com uma cuca e o caralho ficam espertos. O gajo do Sinfo foi novo para falar essas merdas, esse magia não mete medo, é burro. Como é? O gajo do Sinfo não é o gajo filho da Zungueira que também está todo fodido. Se o gajo do Sinfo amanhã... O votar não é na Unita. O votar é no Adalberto Júnior. Adalberto Júnior tem um problema. Como é possível um jovem angolano? Não vou falar um jovem que estudou, porque estudo da Angola não vale. É mesmo... Praticamente, esse irmão aqui, esse irmão aqui, estava no grupo a mandar esses áudios todos. a dizer que tem uma opinião muito, muito séria ou contra o executivo atual. Então, eu comecei a ouvir esse irmão e a ver mais ou menos o que ele estava a tentar chegar com essa conversa toda. E aí, anteontem, o irmão surgiu com uma história que estava a ser ameaçado por um ano da Sinfo, não sei o que, mas não sei o que. E aí, uma das irmãs pegando o número da pessoa que estava a ameaçar, ligou e começou a conversa com esse moço da Sinfo supostamente ser o moço da Sinfo e o moço da Sinfo começou a revelar coisas a esta irmã. Esta irmã pegou nos prints todos e nos enviou e ali surgiu uma conversa entre quatro pessoas, incluída eu, o Bro Vegas, a Cassie, a Soul e o... e pronto, e o meu... e o meu... e o meu... que depois eu passei essa conversa para ele, para me ajudar a identificar o que se passa e nós chegamos à conclusão que aqui é o seguinte, família, o medo vai ocorrer sempre. Eu tenho aqui um convite que eu estava para ir hoje. Eu só não fui, família, porque eu tenho mesmo uma filha, eu tenho que me precaver e eu já estou com esse pressentimento há um tempo. Vocês conseguem ver, está a ver? Família, o meu nome aqui, Orlando, hoje, hoje, o dia 7 de dezembro, hoje, e há esse casamento. Eu não fui, família, eu peço muito, pedi muitas desculpas à minha irmã Irina e lhe disse isso. Mãe Irina, aqui o teu irmão é com muita dor que lhe informo que não vamos poder comparecer nesta ocasião simplesmente por motivos de segurança. A nossa segurança está extremamente ameaçada, sou Deus. Minha irmã, mas te garanto que esta é a verdade. Se leres a minha última publicação, eu explico. Família, eu essa semana também recebi chamadas esquisitas, chamadas que nunca me, não chamam, de repente chamam, e tem uma parcela naquela ala que eu me preocupei com a minha segurança. Família, é o seguinte, nós não estamos aqui a tentar, vivos dizer algo que não existe, são coisas que realmente estão a existir, são vozes de angolanos, são clamores de angolanos. Essa irmã, quando manda um print e o moço a dizer à volta das duas da manhã que eu vou deixar uns sacos na vala, claro que ele não vai dizer que está aí deixar ou vai tirar qualquer coisa assim, mas o medo da irmã foi mostrado a mim a dizer que, meu irmão, estão mesmo a pagar 200 mil quanzas a 300 mil quanzas para informações e para mapear as pessoas. Um mês atrás, uma das informações que eu tenho aqui em dossiês, vocês lembram-se muito bem, eu, o programa Casomuna e a minha parceira, irmos da BBC, conversar com a BBC sobre uma das denúncias que nós temos aqui feitas, vindas da Angola. Nessa mesma denúncia, nós temos dossiês e incriminações de violações de direitos humanos. Nós ainda não publicamos simplesmente porque as pessoas em questão, que estão a denunciar, precisam de chegar num sítio de segurança antes que essa matéria saia para fora. Mas eu te digo uma cena, a mesma pessoa que me passou esses três dossiês ou quatro dossiês que nós lá temos, me disse que, irmão, vão começar a mapear vão começar a mapear as pessoas que têm vozes nas redes sociais e logo de seguida foi logo a exclusão do Gilmar e o Vemba que todo mundo pensa que foi normal. Logo de seguida teve a caída de muita gente que teve vozes na internet. Começaram a... surgiu a guerra de uns contra todos. Família, eu observo isso. E quando me chegam essas evidências de pessoas que estão a falar simfo, pipas que estão a ser carregadas dali para acolá, homens e mulheres que têm medo de fugir de grupos porque agora sabem que eles dão a opinião sincera deles em factos atuais da Angola. Família, é ali como é que você vai ver que o MPLA está a parar o método de informação porque vocês ouvindo a Tizê dos Santos quando vos falam que ela está militar via as redes sociais, ela está militar via as redes sociais. Naquela altura nós ouvíamos nas rádios e tínhamos ouvido informações nas rádios, na rádio nacional ouvíamos naquelas rádios pequenas dos rádios pequenos com as antenas. A nossa televisão era preta e branca naquela altura. Hoje em dia temos televisões plasma, temos tablets, temos quem? Tem muita maneira de se comunicar e o WhatsApp é Angola, é uma faculdade principal de comunicação e os serviços de inteligência sabem disso. Como é que eles vão fazer para eliminar aquela informação? Intimidar, de novo, quem está a falar, quem tem voz, para não poder fazer aqueles áudios porque se estão a pegar vossos números estão a tentar vos procurar quem são vocês? Então você não consegue ver aqui que tem o número desse senhor aqui que teve ameaçado. Está aqui o número dele? Está aqui o número dele? Está aqui o número dele? Vocês podem lhe ligar? Vocês podem lhe ligar? Está aqui o número dele? 00-244-930. Esse senhor aqui, vamos só passar para essas cenas, faz favor. Aqui começa uma conversa. se a polícia já sabe, eles estão soltos. Por quê? Isso aqui ele já tem apagado. Mas a moça falou comigo, a mana. Com a informação que a polícia... A mana praticamente passou... Ela pretendeu ser alguém que não gosta dos ativistas, porque essa conversa era a relação dos ativistas e da eliminação dos ativistas. Então a mana pretendeu, de acordo com a explicação que elas me deram, que ela pretendeu ser alguém para ela poder ter o máximo possível das informações que ela conseguiu obter, pelo que vocês conseguem ver, o mano apagou na maior parte das dicas. Mas então vou pular sonda que tem mesmo respostas dele. Olha aqui, vou ver se tem Facebook, assim posso enviar as fotos deles. Faz isso, estarás a prestar um grande serviço ao teu país. Quantos são? Depositar, estão a falar de dinheiro... Epa, família, aqui eu vou fazer um vídeo, né, em que na qual eu vou meter isso aqui, melhor ilustrado, com uma melhor apresentação, mas temos aqui essa conversa que nos foi enviada por essas manas e estão completamente, extremamente assustadas com a realidade de Luanda ou de Angola. Ela, a mana, de acordo com a mana, não conseguiu aceitar que existem mesmo políticas em lugar para mapear, para apagar, para eliminar a voz. Então, família, isso aqui é um caso que eu gostaria de apresentar a vocês, que tenham uso à internet, não conseguimos controlar, vai ser impossível controlar a infiltração dos serviços de inteligência da Angola no âmbito da internet, vai ser impossível controlar essa cena, mas você pode se manter vigilante, te mantém as vigilantes e um dos 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 conselhos que eu vou lhes dar é a família, eu, porque eu não quero se divertir com as minhas amigas, enquanto os pedidos todos que eu recusei à minha presença em Londres é por estas razões, todos pedidos até para entrega de prêmios ao programa Cassumuna eu recusei de fazer presença, todas as festas que me convidaram, todas as presenças públicas, o programa Cassumuna não está a fazer presença, porque eu sei o que é que se passa, eu sei o quanto eu estou a ser alvejado, eu sei, não, 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 a mana, a mana vive na França, a mana vive na França e o mano vive na banda, está vendo, a mana estava a fazer um papel e a mana estava a fazer um papel de que se tivesse na banda para identificar os people, está vendo, para identificar os people pelas fotografias, está vendo, as fotografias que mandaram são dessas pessoas e essa pessoa e essa pessoa está a falar, olha, nunca se torne amiga destes ativistas, está vendo, por exemplo, estava a falar destes ativistas, estava a falar desse mano aqui, por exemplo, eu não sou do MPLA, mas ele é perigoso, eu não conheço esse senhor, eu não vejo, eu não vejo, mas de acordo com certas pessoas, me falaram que ele, que ele, epa, faz alguma coisa, é professor ou qualquer coisa assim, mas está nessa conversa, eu achei suficiente, importante, lhe avisar, eu avisar os familiares, os amigos que conhecem essa figura aqui, a lhe dizer, família, estás numa conversa tenebrosa, numa conversa do seguinte, vê lá, nunca coloca, nunca colabora com eles, no final, eles iriam matar-te, como quem diz, ias fazer ativismo com eles, para te calar a boca, no final, iam te matar, iam te matar, nunca colabora com eles, ainda bem que apareceste na minha vida, se confiares em mim, verás que terás um fim inesperado, família, epa, muito confuso, está vendo, mas, o que o irmão nos explicou, é que ele estava a pretender, telefona, família, telefona nessa pessoa, telefona, telefona, todos esses ativistas, olha aqui a linguagem, todos esses ativistas, são criminosos, o marido, é burlador, o Mário, é burlador, o Alfredo, rouba carros, o Sérgio, tem um grupo, que assalta bancos, este, é o líder, esse é o líder, o homem da fotografia, está se aparecendo, como um líder, eu não sei, está família, eu, simplesmente, estou a apresentar, este caso, a sociedade, e, não posso, aqui, alterar nada, no final, eles iriam matar, para não falares, o que sabes, e, isso aqui, não é muito importante, e a família, como eu disse, eu vou fazer mesmo um vídeo melhor, um vídeo melhor, para poder ilustrar, essas conversas, resultaram, resultaram, há muito, muito desconforto, na nossa, na nossa plataforma, e há, muito desconforto, eu estou em choque, a sério, meu Deus do céu, como é que eles conseguem, meu pai, conseguem, que é isso, eu é capaz, de matar um ser humano, ou de vender alguém, por dinheiro, não, 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 o ser humano, consegue fazer isso, agora, eu acho, não sei se essa mana, tentavam, tentavam tentar, lhe recrutar, ou qualquer coisa assim, e ela ouviu, o cenário, entendeu, a gravidade, do assunto, e, começou a tentar, dar dica, nos outros membros do grupo, e os membros do grupo, já entram em contato comigo, e me falam, como é então, orido, essa só é quem então, que está nos falares, porque também estamos, até suspeitas dessa senhora, está vendo, é para, nós vamos ficar sempre, no teu apoio, vamos ficar na baque, mas ali no grupo, é para ter uma infiltração, e a família, eu não posso fazer nada, respondendo todos, sobre essa questão, eu, não, posso fazer nada, se o MPLA, quer infiltrar, os nossos grupos, eu, não, posso fazer nada, se a UNITA, quer infiltrar, eu, não, posso fazer nada, família, o que eu posso fazer, é apenas cuidar, da minha sanidade mental, e tentar, vos alertar, daquilo que eu poderia entender, daquilo que eu poderia fazer, para me proteger, contra essas pessoas, porque é um mundo digital, eles fisicamente, não podem tocar, eles podem tentar, tentar te intimidar ali, mas se você, aceitas, e, e, a locais, tu não conheces as pessoas, e se encontras, isto aí, você está a tomar uma decisão, está a tomar uma decisão, você própria, entretanto, família, pensa bem, se estás nesses grupos, tens a tua ideologia, tens o teu serviço a fazer, tens a tua opinião a dar para o teu país, também pensa, que nesses grupos, tem pessoas que estão a identificar, pessoas como vocês, para, alguma coisa, eu não sei, família, mas, tem fotografias, desse manos ali, eu não sei o que é que eles fazem, não sei o do trabalho deles, mas simplesmente, aparecendo nesta conspiração, que eu expliquei aqui, é 33 minutos, e 45 segundos, e a, família, esse aqui é o caso, eu, estou aberto para falar, com o mano, das fotografias em questões, para lhes mandar todas as conversas, os áudios, e a, eu posso fazer isso, por favor, se vocês conhecem, esses manos que estão ali, nas fotografias, lhes alertam, lhes falam, olha mano, teu nome está nessa conversa aí, pá, não sei o que é que se passa, estão a falar de, de eliminação de pessoa, estão a falar de pagar pessoas, para matarem pipos, estão, é pá, está confuso, porque no momento aqui, eu penso que, não sei se eles é que estão por trás disso, a tentar angariar os ativistas, eu não sei de nada, família, o que eu posso vos mostrar, é isto, é isto, Alberto Pires, faça favor, façam, façam telefonemas, telefonam nesse mano, e o número estava ali, nos prints, e a, telefonam nesse mano, e a família, entram em contato com esse porco, e a, e, e, epá, vamos tentar denunciar, esse brada, na maior escala, o número está aí, e a, esse mano, vem ameaçar pessoas, e a, falou com a Sol, se a polícia quiser, mais informações, para essas investigações, eles próprios, nós até podemos distribuir, tudo o que nós temos, para vocês investigarem, e chegarem a esse homem, porém, afinal de contas, também estamos aqui, a fazer trabalho de denúncia, e a, muito boa tarde família, eu estou triste, estou triste mesmo, e eu fiquei desmoralizado ontem, quando comecei a ouvir, essas conversas todo dia, tive, muito tempo, a conversar com muita gente, ontem, sobre esse assunto, tem, e é triste, talvez saber que, tem esse tipo de conversa, saber que, se for verdade mesmo, que, realmente tem pessoas, que estão a mandar, estão a pagar, 200 mil, quanzas, ou 300 mil, quanzas, para eliminar um irmão, é para a família, isso está muito baixo, está muito baixo, essa é a minha dica, essa é a minha dica, família, vamos passar as palavras, se os nossos irmãos, estiverem fixos, também estão fixos, não estiverem, também não estão, mas, eu vos dou uma dica, se vocês estão, nesses grupos, dos whatsapp, wake up, acordem, acordem, não vais conseguir, controlar ali, muita cena, mas você pode, criar uma estratégia, de você, como fazer, a tua informação, circular, e também, não olhes esse vídeo, como motivo, de você ter medo, como motivo, de você, ei caneco, está nos espiá agora, vou ter medo de falar, não cai nessa, porque isso também, pode ser uma das razões, que eles estão, a tentar criar, porque você não sabe, quem está por trás, dessas artimanhas todas, não tenhas medo, não temas, não temas, esta é a altura, que você tem que mostrar, nesses manos, nesses ditadores, que é a altura, da liberdade de expressão, que é a altura, de que as pessoas, vão chegar, e vão opinar, em voz alta, sem ter medo, de repúdios, essa é a altura, angolano, então, não se deixam cair no medo, faz favor, eu também, mando uma mensagem, para aqueles, todos os manos, que estão com medo, agora, de fazer, de mandar áudio, informar, porque não, a minha vida, família, tem muitos angolanos, que morreram, antes de nós, tem muitos angolanos, que se sacrificaram, para essa pátria, para essa nação, entretanto, você pode, fazer, os teus, áudios, isso é intimidação, concreta, nas fases de eleições, isso é o que eles, estão a fazer agora, nos grupos do WhatsApp, porque eles sabem, que está sendo muita informação, e nós agora, da social media, nós não precisamos, para informar o people, nós não precisamos, só ouvir, das redes nacionais, nós podemos, podemos informar o people, só pelo áudio, de um irmão, que quer passar mensagem, então, isso é uma maneira, mais informadora, das redes sociais, porque é o povo, que está a falar, é o povo, que está a falar, família, é o desejo Angola, o melhor, é o desejo Angola mesmo, é para o fundo do meu coração, o melhor, mas, é para, cada dia que passa, cada dia que passa, eu vejo essas notícias, que seja no ramo político, ou social, é uma tristeza, muito grande, está vendo, nós não podemos ter irmãos, que pensam assim, dessa maneira, quando tem irmãos, que estão a lutar, por uma mudança, vai ter irmãos, que vão receber dinheiro, para matar o outro irmão, está vendo, nós temos, mano, vocês não podem levar isso aqui, não podem levar essa cena aqui, tipo, de maneira, epá, leve isso a sério, família, o carbono basou, de uma maneira, boa, esquisita, o carbono caiu, família, vocês podem até pensar, não, não, estava sofrendo uma doença, não sei o que, e vão justificar também assim, a princesa Diana, quando morreu, também, ah não, também foi um acidente, os paparazzi, culparam nos jornalistas, culpam sempre alguma coisa, está vendo, culpam sempre alguma coisa, culpam sempre em alguma coisa, vocês, tem que ser, uma, 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 uma fortaleza, uma fortaleza destemida, família, uma fortaleza destemida, vamos continuar a fazer, a nossa voz, a ser, escutada, sem medo, mesmo com as estratégias, de intimidações, vocês tem que saber, entendê-las, o porquê, que isso está a se criar, o porquê, que estão a fazer isso, o porquê, que estão a me meter, no canto, de me sentir, que eu tenho que ficar com medo, em tanto, que estás a fazer, alguma coisa de bom, se não estivesse a fazer, algo de bom, meu irmão, tu não puderas se sentir assim, minha irmã, não puderas se sentir assim, entretanto, se você sabe, que estás a fazer, algo de bom, minha família, teve muita gente, que sacrificaram-se, mas eu não acredito, por nós começar a bombardear, a internet, com áudios, conscientes e coerentes, não querem dizer, que o MPLA, vai conseguir nos temer, ou a UNITA, vai conseguir nos fechar a boca, ou qualquer partido, que queira fechar a boca, tem essa intenção, de fechar a boca do povo, qualquer partido, que tem intenção, de fechar a boca do povo, está embaixo, embaixo esse partido, qualquer partido, que quer dar, a liberdade de expressar, o povo, que qualquer, mano, você pode até pensar, porque, ah não, o maluco, deveria ficar no hospital, dos malucos, não é mentira, família, existe uma faculdade, no cérebro, que você nunca, você não conhece, mas você considera isso, como um maluco, há quem, há quem, entende o mundo espiritual, aqui, vão lhe ver como uma pessoa, que é maluca, mas, em outros mundos, ela entende um mundo, que outros mundos, também entendem, entretanto, família, tem que entender ali, aqueles que lhes dizem, ser malucos, na cabeça de certas pessoas, fazem sentido, e são mesmo essas pessoas, que eles querem, calar as bocas, querem, descredibilizá-las, querem, lhes tirar todas, foras, para não terem, você, uma coisa alternativa, uma comida ao cérebro, ao teu espírito alternativo, nós somos, nós somos, uma, 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 uma evolução, nós somos, uma porção de Angola, que está, no caminho, da evolução de Angola, aqueles mais velhos, que sabem disso, que sabem o que, está no caminho do progresso, eles não, querem que você, fique aí nesse caminho, no caminho do desenvolvimento, o mundo, o primeiro mundo, que eu conheço, a internet, é uma, é uma, é uma, é uma das, é uma das, se tornou agora, a internet se tornou precisa, na vida de qualquer ser humano, a comunicação, a comunicação agora, é feita pela, pela internet, todo mundo agora, quer compras, não quer qualquer, é internet, você é desconectado, de um telefone smart, de um telefone inteligente, você não está com o mundo, a Angola está nesse caminho, e todos aqueles jovens, que tem essa intenção, de digitalizar, de criar informações diferentes, daquilo que eles dão, naquele sistema, é uma ameaça, meus irmãos, não sentem medo disso, vos peço, eu estou a fazer esse trabalho, há um ano e meio, já me esbofatearam, na minha cara, até o mais brome, dá uma dica, como é que a semana, você não pensa então, que naquele dia, quando te entraram na embaixada, aquilo foi por acaso, aquele mesmo, só escuta do MPLA, que mandaram aqueles negão, embasarem lá, para te entrarem, então depois eu pensei, a minha dama, também me dá dica, tens razão, tens razão, porque por trás, tem as cinco outras, a lhes falarem, você nem vive aqui, mas conseguiste, aquela percepção, que teve uma agitação, por trás de mais velhos, e houve, meu irmão, pura verdade, todo mundo sabe, que houve agitação, de mais velhos, e são esses mesmos, mais velhos, que estão aqui, com aquela bandeira, são mesmo esses mais velhos, entretanto, são mesmo esses mais velhos, que também agitam, os mais novos, para tomarem as decisões erradas, ai, se ele fala toda a internet, você quando vê, tem que levar, mas é umas bofatadas da cara, você vai ver aquele mambo, que ele vai te falar, você vai chegar, se ele também, vai lentar mesmo, porque o mais velho, te falou para entrar, mas você não sabe, a motivação política, daquele mais velho, aquele mais velho, está te falar, você como criança, para ir lá fazer esse mambo, porque ele sabe, que você está a tocar, no assunto, que eles não querem ouvir, mas, ele como não pode dar a cara, vai te dar uma, essa nega, falta a resposta, essa nega, fala toda a internet, vai lá, eles dão umas, umas vendas, para lhe intimidar, são isso, que os mais velhos, todos aqui da Inglaterra, me fazem, sofro intimidação, toda hora, mais velho, já mandaram jovens, da minha idade, me ligarem, para me intimidar, por causa de publicações, já, só as mesmas cotas, que se eles vêm, na Jotempela, nos concursos, da Ida das Depan, são mesmas cotas, e aí, epa, família boa, esse é o meu testemunho, que eu vim vos dizer, coragem, já meus irmãos, eu estou a fazer, só uma aqui, um ano e quatro meses, já, sofri abusos, já, sofri, abusos físicos, já, sofri, de todo tipo, de comentários, abuso, abuso, sofri muita coisa, família, mas ontem também, recebi uma mensagem, do irmão, que me disse, que as mulheres vêm te parabenizar, porque até agora, continuas aqui, mano, isso prova que vês para ficar, meu mano, estamos contigo, família, eu estou aqui, e vai ter outra pessoa, que vai continuar com esse projeto, já, nem que me eliminam, vai ter outra pessoa, que vai continuar com esse projeto, esse projeto não é só o meu, e do povo angolano, já, entretanto, família, vamos continuar, a fazer o nosso trabalho, vamos continuar a publicar, o que nós gostamos, no mundo do entretenimento, mas não deixam, esses políticos ali, se você tem voz, para você espalhar, não deixam os políticos, se intimidarem, e se você, está nessa publicação, desse vídeo, e o teu nome foi mencionado, ou qualquer coisa assim, você tem todo o direito, de levar essa publicação a sério, porque só as sérias, levaram essa conversa a séria, muito obrigado, família, e a, todo é fora, one love.